Você sabe se vai ou vem Qual o que importa seu dinheiro, ele é seu Ele vai ter seu cabelo legal Vou dar que ficar feliz, vai dar Sei que ficou, mas ficou tudo bem Agora disse, estava, voltas a ele Ele vai ter que você, você Passar atrás, ele vai ter que ser O ar, na minha agenda, deixa mais lá Para o sangue do aparecê Deve ter um mundo com o poder Você não vai ter que ser